Hahahaha! Águia de Marabá e Goiás, o Goiás é muito favorito, o Goiás vai conseguir essa classificação, é goleado, eu tô tranquilo, tô sossegado que não vai dar nada errado. Brincadeira, eu tô morrendo de medo desse jogo. É Águia de Marabá e Goiás pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023, é jogo único, é jogo decisivo, jogo que vale muito dinheiro. É mais um vídeo pré-jogo aqui no canal Santana Esmeraldina e mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas e o Goiás vai até Marabá enfrentar o Águia de Marabá pela segunda fase da Copa do Brasil. É pré-jogo aqui do Santana Esmeraldina, é jogo que vale muito, é jogo decisivo, jogo único, jogo que vale 1,7 milhão de reais. E o que vale muito aqui pro Santana Esmeraldina é o seu like aqui, deixe o seu gostei nesse vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais e mais esmeraldinos. Porque aqui o canal Santana Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino. Te convido também pra se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para os próximos vídeos e próximas lives, porque aí assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal Santana Esmeraldina e tudo que acontece com o Goiás e Sport Club. E pra falar um pouco mais sobre Águia de Marabá e Goiás, eu preparei aqui um material com algumas informações dos times. Goiás que teve aí um desfoque de última hora, desfoque importante, que vai sim alterar mais uma vez a escalação de Guto Ferreira neste ano de 2023. Vai ser a 18ª escalação do Goiás em seu 18º jogo no ano de 2023. Então vamos lá falar um pouco mais aqui com informações de Águia de Marabá e Goiás. Águia de Marabá e Goiás que acontece nesta quarta-feira, dia 15 do 3, às 19h, no estádiozinho de Oliveira. O árbitro de jogo é o Luiz Clávio de Oliveira, árbitro experiente, árbitro que já foi do selo FIFA, hoje é só da Federação de São Paulo. Assistente número 1 é a Neuza Inês Beck, ela sim é da Federação de São Paulo e também tem o selo FIFA. O assistente número 2 é o Leonardo Tadeu Pedro, né? Luiz Clávio de Oliveira que é um árbitro experiente, já apitou alguns jogos do Goiás. Ao menos não foi colocado um árbitro desconhecido, um árbitro com bagagem, um jogo importante que vale muito aí, né? Tanto para Águia de Marabá, tanto para o Goiás, vale muito esse jogo. Então, um árbitro com cacife aí, com pedigree para apitar Goiás e Águia de Marabá, Águia de Marabá e Goiás. O estádiozinho de Oliveira, conforme eu falei no meu vídeo de análise sobre o Águia de Marabá, é um estádio bem reduzido. Um dos menores estádios registrados na CBF. O estádio tem apenas 100 metros por 62 de dimensão, é muito pequeno e a capacidade é de 5.500 pessoas. Estádio onde a torcida fica muito próxima ao gramado ali no Alambrado e todos os ingressos disponíveis para esse jogo foram vendidos. E ali, ali em volta do estádio, aquele estádio que vai ter gente em cima do muro, em cima das casas vizinhas. Ali é estádio raiz mesmo, padrão, por exemplo, o interior de Goiás aqui que você vê. Então, vai ter gente demais fazendo pressão nesse jogo. É um dos pontos a favor do Águia de Marabá nesse jogo, que é o estádio, como também a presença da sua torcida que vai comparecer em peso. Porque a cidade parou literalmente para receber Águia de Marabá e Goiás. O jogo vai ter a transmissão do Prime Video, você que não conhece o Prime Video, o Prime Video é um streaming. A assinatura custa R$14,90 por mês, mas se você fizer a inscrição e você não tiver ainda cadastro no Prime Video, os primeiros 30 dias são gratuitos e você pode cancelar a qualquer momento. Aqui não é jabá na publicidade, é só uma dica. Caso você não tenha cadastro ainda no Prime Video, você pode fazer e logo após a seguida do jogo, o jogo acabou, você pode cancelar e não pagar os R$14,90. Mas eu recomendo aí, é um conteúdo bacana, toda a Copa do Brasil e alguns jogos vão passar aí dentro do Prime Video. E também vai ter aqui a live do jogo aqui no canal Sintoura Esmeraldina. A gente vai estar lá no Portão 62 a partir das 18 horas, já fazendo aquela resenha, fazendo o pré-jogo, o durante o jogo, fazendo reações e comentários e o pós-jogo também de Águia de Marabá e Goiás pela segunda fase da Copa do Brasil. Não tem histórico de confronto, é o primeiro jogo na história entre Águia de Marabá e Goiás, Goiás e Águia de Marabá. E aí, deixe aqui nos comentários, como vai começar esse histórico aí? Goiás sai na frente? Confirma o favoritismo e vence o jogo? E aqui um pouco do nosso adversário, o Águia de Marabá, que nos últimos 5 jogos perdeu apenas um e venceu os outros 4. Tem 7 jogos disputados na temporada, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. O Águia de Marabá, que venceu o Botafogo da Paraíba na primeira fase, dentro de casa, com um gol nos últimos minutos, um gol de falta, um belíssimo gol, que garantiu aí a vaga na segunda fase, uma vaga histórica para o Águia de Marabá, que rendeu aí para ele cerca de 900 mil reais de dinheiro importante. E nesse jogo contra o Goiás, o Águia de Marabá tenta mais uma classificação para garantir mais dinheiro entrando aí nos cofres do Azulão de Marabá. Campanha do Goiás, Goiás aí que nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Goiás que tem 15 jogos de vencibilidade, já fez 17 jogos na temporada, com 12 vitórias, 4 empates, 1 derrota apenas, com 34 gols marcados e 11 gols sofridos. O Goiás aí que vem jogado bastante, tem bastante jogos na temporada e vem confirmando aí a sua força, pelo menos as competições que vem disputando. E espero que nesse jogo contra o Águia de Marabá, confirme mais uma vez a sua força e mostre a sua grandeza. Bora lá, verdão! Escalando o Goiás. Aí você vai me falar assim, Pô, Guilherme, já estou vendo dois nomes aqui. Sidmar e Maguinho. Por que que esses jogadores estão aí escalados? Conforme informações da Rádio Band News, Bandeirantes, né, que a gente fica aí sintonizado ouvindo aí as notícias do Goiás, e também aqui com a apuração interna nossa aqui do Sintonias Melalgina, temos aí alguns jogadores que não vão para o jogo, não vão iniciar o jogo. Por exemplo, aqui eu escalei o Goiás com o Tadeu, Sidmar, Halter na droga de zaga, Sander e Maguinho nas laterais, Felipe Ferreira, Zé Ricardo e Cauã, Palácios, Vinícius e Nicolas. Existe uma dúvida sim entre Palácios e Diego Gonçalves, e essa deve ser sim a escalação inicial do Goiás. Por que? O Sidmar entra no lugar do Bruno Melo, que sentiu lesão muscular, tá? Tá fora, tá sendo poupado, preservando o jogador aí, que não deve ir para esse jogo. O Maguinho deve entrar no lugar do Apodi, né, o Apodi que apresentou aí um nível de CK alto, deve ser poupado para esse jogo, deve ficar apenas no banco de reserva com opção para o decorrer do jogo. Outras informações, o Bruno Santos fraturou o nariz e tá fora do jogo também? Quem tá fora do jogo também é o Gabriel Novaes, que com o Tendinit ainda está fora do Goiás, né, não serve no banco contra o Anápolis, e esse jogo também não estará à disposição. A dúvida é entre Palácios e Diego Gonçalves, mas acredito que o Palácio deve ser a concorrência aí no lugar de Diego Gonçalves, jogando aí Cauã e Palácios aí, uma espécie de meias, né, Palácios caindo mais pela direita. Agora falar um pouco aqui de opinião, o Goiás que é franco favorito para esse jogo, é o time maior, é um time com tradição, maior camisa, maior orçamento, o time de Série A, time que vai disputar campeonatos importantes neste ano, como a Sul-Americana, competição internacional, e deve entrar com muito respeito contra o Águia de Marabá. Por quê? Isso tudo que eu falei aqui agora, só vai até o momento que o juiz apita. Dentro de campo, é 11 contra 11, é suor, é transpiração, tem que ter garra, e o Goiás tem que mostrar respeito pelo Águia de Marabá. Os jogadores não podem entrar achando que já venceram o jogo somente pela camisa. E também não podem usar como justificativa, como aí o Guto Ferreira vem utilizando em todos os seus jogos, falando do gramado, que o piso A, piso B, piso X, piso Y, que não é acostumado a jogar por conta da serrinha. O Goiás, quando joga fora de casa, tem dificuldade sim em adaptação com o gramado, mas o Goiás tem ao seu favor o maior orçamento, maior qualidade técnica, e o Goiás tem que fazer valer isso tudo dentro de campo. É uma dificuldade? É uma dificuldade sim. O gramado é ruim, é um gramado alto, é um estádio com dimensões pequenas, então desfavorece, por exemplo, um velocista como o Mapodi, o Vinícius, o Diego Gonçalves, Palácio. O Goiás vai ter que jogar com a bola no pé e o Goiás faz muito bem isso. O Águia de Marabá vai tentar impor seu ritmo no início do jogo, como eu disse aqui no meu vídeo de análise sobre o Águia de Marabá. O Águia é um time que impõe esse ritmo no começo do jogo e fez gol em todos os seus jogos, e todos os seus jogos fez gol no primeiro tempo, principalmente jogando dentro de casa. Então o Goiás tem que ficar atento a isso para que não seja surpreendido. O torcedor do Goiás fica com medo sim desse tipo de jogo, porque já passou por situações parecidas no passado, como por exemplo o River do Piauí, Brasília, CRB, Boa Vista. O Goiás já teve eliminações vexatórias para times bem menores, com todo o respeito ao Águia de Marabá. Mas o Goiás é sim favorito, o Goiás tem a responsabilidade da classificação e praticamente a obrigação de se classificar, porque é a expectativa do torcedor esmeraldino e também é uma expectativa do clube, da comissão TEC que o Goiás avance mais fases dentro da Copa do Brasil. Mas é isso, o Goiás é favorito. Goiás que tem sim alguns desfalques, tem o Bruno Melo, o Apodique não joga, alguns jogadores que não vão começar jogando, mas temos aí o retorno, por exemplo o Sidmar, que é um zagueiro muito seguro, o Maguinho, que é um jogador contestado, mas foi preservado pela comissão técnica e agora retorna em um jogo fora de casa, assim como ele jogou em Brasília, não foi mal e pode entrar agora tendo a sua chance de redenção com a camisa do Goiás. Vamos aí torcer para que esse time dê a resposta esperada. E caso o Guto Ferreira não invente algo diferente do habitual, porque, por exemplo, contra o Asa a gente foi jogar com três zagueiros, com o zagueiro cobrindo a direita na posição de lateral direito, isso não deu cabo, não dando certo, o Goiás foi muito mal. Então espero que o Goiás mostre sua força, mostre sua qualidade técnica, com a bola no pé e traga para a Goiânia na bagagem essa classificação e mais a premiação de 1,7 milhão de reais. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, o que você espera do jogo, qual a sua expectativa. Deixe também aqui o seu palpite. Lembrando para você que nessa quarta-feira tem live do jogo, diretamente lá do Portão 62. E com novidades aí, para quem for até o Portão 62, vai ter sorteio de camisa, vai ter promoção de chopp, e muitas novidades, tudo oferecido pelo nosso parceiro aqui, Portão 62, tá? Então, mais informações, nos sigam lá no Instagram, arroba Sintonias Menaldina. Te agradeço por ter ficado aqui até nesse momento nesse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like também, ajuda demais aqui o nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito, saudações esmeraldinas e fui!